Música Para criar esse cabelo na bela, na super gata Lini Moraes Eu me inspirei no cabelo do auge da Estude 54 Um verdadeiro cabelo disco diva Peguei o cabelo dela que está bem comprido e reto E pulverizei spray de proteção térmica Fiz babyliss médio com mechas médias E fui trabalhando bem as pontinhas Logo em seguida fiz rolinhos com grampo para o cabelo segurar bem Assim que a KK terminou a maquiagem Eu soltei, escovei um pouquinho só o topo da cabeleira E pulverizei finalizador eunet O resultado é um escândalo Confira E pulverizei finalizador eunetro